Mais um dia onde a luz acende, começa tudo tão bonito Bom dia mãe, bom dia pai, cês são tudo que eu preciso Tô resolvendo a parte coisa, mas cês não precisam saber disso Eu acho que isso é coisa minha, é besteira, deixe isso comigo Se vocês soubessem que já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo E hoje já não mais estão, que eu dei errado no amor E sabe a culpa é só minha O mundo inteiro tem me dito, pare, quanto mais eu tento mais estrago minha vida Mais que muitos me andem, eu nunca entendi o motivo Talvez eu perdi o controle, fiz algo errado e por isso eu paguei o prejuízo Eu vejo todos se afastando, ouvindo a culpa é sua As pessoas estragaram tudo, enterem que só eu assumo Mas não precisam ficar preocupados que eu tenho resistido tudo muito bem Que às vezes eu choro a noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém Pois eu sou a prova de balas, mesmo não entendendo muito Pois eu só tenho uma chance, fazer tudo certo vai salvar o mundo Eu sou a prova de balas, eu sou a prova de tudo Eu quero te desarmar, quero vencer o mundo Pois eu sou a prova de balas, eu sou a prova de balas A prova de tudo Eu quero te desarmar, quero vencer o mundo Eu sou a prova de balas, eu sou a prova de balas